Fala pessoal, estamos de volta aqui com uma nova game aqui no Hero Truck no ETHERS 2 aqui Bom galera, aqui é o Vando do canal Vando Play Game Bom, estamos hoje com uma carguinha aqui de tomate É uma carguinha de tomate aí de 18 toneladas Estamos hoje aqui com a Volvo aqui do mapa EAA Volvo aqui FH16 se não estou enganado, 700 cv, potentão aí Vamos me entregar essa carga, é bem rápida A distância Deixa eu ver, renda de trabalho, restauração Vamos lá não, vamos pra dentro Vamos pilotar esse caminhãozão, está aqui o mapa, até a esquerda Bom galera, lembra daí tá Lembrando aí aos inscritos do canal Aquele forte abraço aí, sincero Você que não é inscrito aí, vamos se inscrever, beleza? Vamos acompanhar, compartilha aí, deixa aí o seu like se eu gostei Pra ajudar aí na divulgação, beleza? Vamos ajudar aí o canal Carguinha aí de tomates Gente, desde a cidade aqui, meu PC fica bem... PC não, o jogo fica bem largado, mano Meu PC não é lá essas coisas, mas vamos sair aqui da cidade, para dar uma melhorada Deixa eu ligar as luzes Aí Aí Cacete Caralho Bom, tá aí a primeira farrapada Tem que bater, né? Tem que dar uma batidinha para não sair da rotina Aí 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 o caminhão é... Volvo, né? Deixa eu tirar uma... Screenshot Deixa eu ver Aí, beleza Que coisa Foto, né? E aí Forma de ataque E aí Peguei esse caminhão Frencado, né? Que é uma viaginha curta. Vou entrar aqui novamente à direita. Não vem ninguém. Bora! Sim. Estava pensando em fazer algumas live, mas, Felizmente aqui minha internet é uma merda Merda cagada Não tem futuro de fazer 2 mega aí né É uma porcaria Nossa tá caindo os pinga aí de água Vou dar uma aceleradinha agora Vamos aí a 16 né É 16 horas e 27 As 4 horas e 27 minutos Ah o polvo tá correndo Vamos passar por uma bitrem Deu uma balançada legal no bauzão Vamos dirigir com prudência né Subiu o farrapeiro Uma entrega rápida Não tô lembrado ali da quilometragem Não vou passar agora né Senão vou acabar batendo aqui Não dá pra ultrapassar agora não Vai ver um caminhão ali É o tabi trem ali ó Madeirado Vamos ver quando é quando a gente vai conseguir pegá-las Será que vai dar Não é um carro ali Eu dirijo nessas estradas simples aí Opa Opa A bitremzão né Apertadinha Estradinha Duas mãos Acelerar aqui o limpador Isso que não tá dando conta não A mão A direita ali a frente Não sei se tá dando pra ouvir aí o barulho do motor né Tá bem baixinho aqui para mim Tá bem baixinho aqui para mim O cara foi de vez Será que dá certo comigo É aí Ou Descensir Amиль Mxa Alfa Adi Bir Tim A Chuveirão É verdinho ali, os rodão ali do caminhão, dos ars Eurugodis 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 esquerda ali nossa ladrão o carro ali atrás mais beleza um o a olha só tá dando de trem aqui nas estradas o a o 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 Tão chegando. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom trabalho. Bom, chegamos ao fim aqui, né? Estamos aqui no nível 11. Indo para o 12º aí. Vamos escolher qual, qual, aqui. Pronto. E é isso aí, pessoal. Mais uma entrega. Voltei aqui com o meu Volvo. Estou com o meu Volvo aqui. Bom, e é isso aí. Até a próxima, tá? Vamos deixar aí o seu gostei, tá bom? Se inscreva aí. Não se inscreva. Vamos acompanhar, compartilhar. E valeu. Fui.